Oi galera, tudo bem? Eu estou aqui no rumo Alin Road, aqui em Mumbai, de South Mumbai Talvez vocês não consigam me ouvir muito bem, mas eu vou mostrar um pouco pra vocês como é a comemoração do Ramadã aqui da Índia Então os muçulmanos, eles fazem o jejum durante o mês, onde eles só podem se alimentar depois das 6 da tarde Depois do pôr do sol, 6, 7 da tarde, e aí eles se alimentam até o nascer do sol Então do nascer do sol até o pôr do sol, jejum completo Depois do pôr do sol, essa festa, essa festa que você pode conferir Doces, salgados, comidas de tudo que vocês puderem imaginar E aqui no sul de Mumbai, essa rua é muito famosa por isso E eu acabei de experimentar algumas comidas deliciosas Mas principalmente eles comem muita carne de carneiro, muito frango Eu como sou quase vegetariana, acabo não comendo muito, mas tem opções veganas também Tem essa fruta ali atrás Tem essa fruta, que eu não sei o que é Mas é importante lembrar também que durante o dia eles tem 5, tem que fazer 5 orações por dia E olha que interessante, quantas dúvidas e como é o festival O ramadã, ele dura um mês Pra finalizar o ramadã, marca-se o Eid Que aí é quando a festa, é o ano novo pra eles É quando eles se vestem com a melhor roupa pra celebrar um novo ano